Olha, passou por audiência de custódia o casal que agrediu o motorista de Uber. O Douglas Branquinha agora volta comigo, porque ele tá na casa dessa vítima, desse senhor que foi bastante machucado, né Branquinha? Boa noite. Boa noite Fred, boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta. Isso mesmo, nós estamos aqui na casa do seu Ismar, ele foi a vítima. Ele, o motorista, por aplicativo, já roda aí há mais de cinco anos, mas nunca tinha sofrido aquela agressão que as imagens, inclusive, que registraram ali no posto de combustíveis, ali na Avenida Ayanguera, próximo à entrada daquela região, ali na Avenida Ayanguera. O que aconteceu? Vamos lá. Ele tava fazendo uma corrida ali naquele sábado. Tava fazendo a corrida, a mulher chamou ele até ali à clínica, onde ela estava, e aí, o seu Ismar, inclusive, tá aqui se recuperando, ele que teve diversas fraturas, era um sábado de manhã. Ele foi chamado pelo aplicativo, e aí, por conta de estar, né, terminando uma outra corrida, ele demora um pouco. E aí, quando ele chega, ele dá bom dia, o senhor deu bom dia. Bom dia pra moça lá. No microfone, por favor, seu Ismar. Ele deu bom dia pra moça, a moça nem na cara dele olhou, teria entrado dentro do veículo. A moça que a gente tá falando é Maria Angélica Ribeiro do Amaral, 31 anos. Segundo aí algumas evidências, grávida de três meses. Ela estaria ali numa consulta de rotina. E aí, chamou o motorista pro aplicativo. Ele foi lá, a buscou, mesmo com aquela pequena demora, ela nem olhou na cara dele. E aí, quando ele foi conversar com ela, quando o senhor foi conversar com ela, o que que ela disse? Eu dei o bom dia, e quando ela entrou no carro, ela bateu a porta, muito forte. Eu pensei que tinha que abrir a outra porta. E eu, indignado com aquilo, olhei pra trás, que o meu carro tem uma divisória, uma divisória no banco traseiro, porque eu não posso carregar passageiro na frente. Aí eu lhe veio, senhora, moça, senhora, parece que tá nervosa. Aí não é que eu perguntei isso, e ela soltou os cachorros. Ela começou que tava nervosa, indignada, com o motorista irresponsável, cachorro, maconheiro, super atrasado, que ela tinha uma consulta que ela tava fazendo, perdendo o bebê. Aí eu falei pra ela que ela tinha opção de chamar outro aplicativo, cancelar a corrida. Vamos lá, porque tem essa opção. Agora, imagina aqui comigo, Fred. Um homem, 53 anos. 53 anos. Trabalhando como motorista de aplicativo. Fim de semana. Trabalhando no fim de semana, pra ouvir uma passageira, chamando ele de maconheiro. Daí pra cima. O xingamento. Um pai de família ser chamado de moleque. Aí ele fez o que qualquer pessoa faria. Na verdade, o que qualquer pessoa, Sam, faria. Porque se fosse alguém mais nervoso, poderia fazer outra coisa. Ele não. O que o senhor fez? Parei logo no posto. Primeiro eu falei pra ela que eu não ia seguir a viagem com ela. Não vou te levar, moça. A senhora tá muito alterada. Então eu vou te levar. A senhora vai me levar sim. O senhor é pago pra isso. O senhor é um motorista. Seu otário. Eu falei assim, não. Eu vou parar aqui no posto. Ele parou no posto, que fica ali na entrada do Capuava. A poucos metros ali. Tem a baixada. Tem a baixada. É da esquina Consolação. É da esquina Consolação. Poucos metros ali. Coisa próxima. E aí ele parou no posto. E aí o senhor foi tentar deixar ela lá pra que ela chamasse, cancelasse a corrida e chamasse a outra. É porque ela tava dentro do carro e ela não queria descer. Que eu mandei ela descer lá onde eu peguei ela. Que a pessoa não faz diferença. É como daqui no meu portão. O posto. Aí eu cheguei no posto, aí que ela grudou mesmo, falou que não ia sair. Eu não trisquei nela. Onde o meu banco traseiro. Que eu tava falando com ela. Na hora que ela falou que ia chamar a polícia. E mentir pra ele. E aí ela começou a fazer ameaças. Isso. Que ia falar que eu tinha agredido ela. Que eu era obrigado a levar ela. Eu pulei do carro na hora. E chamei os atendentes do posto lá. Pra se resguardar, ele desce do carro ali. E aí ele desce do carro pra se resguardar. E aí acontece toda a confusão. E nisso chega o Taquero Yanazi, o marido dela, 30 anos. E chega e não dá nenhuma chance pra ele de reação. Chega o agredindo aí de maneira muito pesada. Bate bastante nele. E aí ele teve várias fraturas. Está com a saúde bem debilitada. E o que aconteceu no caso desse casal? Eles passaram pela audiência de custódia a Maria Angélica Ribeiro do Amaral. Foi dada outra medida a ela. Ela vai ficar fazendo uso da tornozeleira enquanto responde a esse processo. Porque ela indicou que estava grávida. Está grávida de três meses. Portanto, a prisão não cabe. Já o Taquero Yanazi vai ficar preso aí em uma prisão cautelar enquanto responde a esse processo. Ele, inclusive, já vai lá pra casa de prisão provisória. E o senhor, como é que passou depois disso? Qual que é a sensação? E o que o senhor precisa nesse momento? Uma pergunta que a menina fez, que é... Dignado. No dia que aconteceu ainda, não falei isso, até o dia do aniversário da minha mãe, no dia 16. Vergonha. Muita vergonha. Vergonha dos meus filhos. Porque eles não precisavam ver eu caído do chão. Desmaiar daquele jeito. Meu caçula quase ficou doido. Desesperado falando com a mãe dele. Meu pai, meu pai. Meus amigos, primo, eu fico com vergonha de mim mesmo. Nunca passei por isso. Sempre trabalhei. Não tem uma ficha. Ficha limpa. E, graças a Deus, estou sendo ajudado pelo... O programa do Aluares hoje. E o sustento aqui da casa de vocês. O sustento da casa de vocês. É eu e minha esposa. Porque os meus filhos têm a vida deles. É pelo aplicativo. O meu é só pelo aplicativo. Minha esposa é o serviço privado que ela tem também. E aí, quanto tempo o senhor deve ficar sem poder trabalhar? Aí, meu jovem, eu não sei, porque o médio disse que, para mim, ele não falou a quantidade certa. Ele falou que isso aqui vai estar sarando aleatório. É difícil, assim, como é que ele falou? É pulsada de pouco a pouco. Porque a região que você ficou machuquei, que é de baixo aqui, você mexe muito. Então, eu creio que é mais de 60 dias. E para poder se colomover direitinho, porque eu preciso do meu esposo para me levantar. Para me banhar, ela que está me banhando, porque eu não dou conta. Mexer com o braço direito, direito. Por causa... Aí, você vai mexer, você está devendo uma facada que atingiu o meu pulmão. A lesão no pulmão, na costela e no pulmão, né? Isso, duas costelas e lesão. Ela pressionou o pulmão, sabe? Então, a minha renda é só essa. A minha esposa ganha, ela tem um compromisso dela, que é a pressão da casa, os afazeres dela, eu tenho a minha. É como eu já te falei antes, é igual como eu trabalho por mês. Todo o dinheiro que eu ganho no dia, eu guardo aqui em cima, mensal para poder pagar a prestação, que eu tenho a prestação do carro novo que eu comprei, tem consórcio que eu fiz, tem cartão de crédito que eu tenho que pagar, tem energia que eu tenho que pagar. E agora, não tem de onde tirar outra renda, viu, Fred? Franquinho. A situação, além de ter passado por essa humilhação, por essa, no meu entendimento, Fred, uma tentativa de homicídio, porque pelo que eu vi na imagem, aquilo é uma tentativa de homicídio, aí cada um tem o seu entendimento, ainda passando por uma situação dessa, não tem de onde tirar aí o sustento, né, os cumprimentos que ele tem, os deveres que ele tem que cumprir, não tem de onde tirar. Complicada a situação, Fred. Ok. Tarone, como que é o nome desse senhor, Tarone? Me perdi aqui agora. Seu Ismael, o senhor que está me assistindo aí? Ismar, né? Seu Ismar. Ismar. Seu Ismar, o senhor está me assistindo aí, que eu sei que o senhor está me assistindo. Deixa eu falar um negócio para o senhor. O senhor não precisa ter vergonha, não. Porque o senhor é um trabalhador. O senhor não precisa ter vergonha, não, porque o seu trabalho é digno. Igual o trabalho de muita gente. Sabe quem está com vergonha agora, que tem que estar com vergonha? É essa senhora, que fez isso com você, e também o marido dela, que são dois desequilibrados. Ah, mas a mulher está grávida. Mas está errada. Está errada, porque aqui é um pai de família, que tem as contas para pagar, que agora não sabe nem quanto tempo vai ficar acamado sem ter como sustentar a família. Nada justifica a violência. O cara estava trabalhando. Então o senhor não precisa ter vergonha de nada, não. O senhor tem que ficar na sua. Inclusive, eu quero aqui usar a nossa audiência. Se você puder ajudar esse homem, está aí na sua tela, o CPF dele, o telefone do senhor Esmar Gonçalves. O cara estava trabalhando, a mulher entrou nervosa, batendo a porta, e começou essa agressão, independente do que aconteça. Nada justifica o que fizeram com esse senhor aqui. Nada. Essa mulher está de tornozeleira, já me falaram que ela está assistindo o Cidade Alerta, e eu vou falar para você, você tem que estar com vergonha. Porque se você teve esse comportamento com o seu marido, dá para mostrar que é um casal desestruturado, desequilibrado. Um casal, a senhora tinha que estar lá dentro com ele agora, presa. Presa. Os dois, igual o seu marido está. A senhora tinha que estar lá presa. Tinha que ter esse menino lá dentro do presídio. Branquinho. Detalhe, Fred. Entre as alegações, a alegação do Ministério Público para pedir a prisão preventiva, ela é pedida dentro do processo. Quando que se é pedida uma preventiva assim, ainda está acontecendo investigação, quando que se é pedida? Para não se atrapalhar as investigações, ou a pessoa pode causar risco ali, a investigação ou a vítima. Então, a justiça aceitou a prisão desse homem, do taqueiro e a nazi. E não, né, uma medida aleatória, uma medida diferente, que é a tornozeleira para a Maria Angélica. E a defesa dela fez a seguinte, colocou a seguinte questão para pedir que ela não fosse presa. Alegar justamente a questão da gravidez. Mas pelas imagens que a gente tem, uma mulher grávida, eles alegam uma gravidez de risco. Faz aquilo que foi feito? Ela pisou no peito dele. Ela chutou a cabeça dele. É só um detalhe que eu quero trazer para você. Pode falar. Hoje a menina esteve aqui, gravou o advogado à defesa da menina, alegando que eu agredi ela verbalmente, que eu vi agora, que minha esposa mostrou, e alegou isso que você falou da menina, gravidez de risco. Como uma senhora, que está com gravidez de risco, tem condições de ficar me pulando e rodeando meu corpo no chão, e me deu três chutes na costela e um na cabeça aqui? Ela não pensou que o filho dela lá não? que ela queria me acusar que eu era culpado e dela estar passando aquilo ali? Que eu ia ser o criminoso? Eu vi hoje à tarde um advogado defendendo ela falando isso. Exatamente. Branquinho, muito obrigado pela participação aí, meu irmão. A gente torce aqui para que quem puder ajudar já possa ajudar a família aí. E aqui, Branquinho, obrigado. Branquinho, volta daqui a pouco. Repito, sem medo de errar. Desestruturação total nesse casal aí. O cara está preso, bem feito, que pague pelo que fez, e ela também. E não adianta me encontrar na rua e dizer eu te odeio, que você falou mal de mim. Você bateu no cara, você quer que eu fale o quê? Ah, pelo amor de Deus.